Só que hoje, você que assiste o Domingo Show, tem acompanhado aqui a gravidez da Ju, a gravidez de Juliana, né? E do papai do Anão Marquinhos, o meu mini secretário de palco, né? Cadê a Ju? Ô Ju, vem cá! Hoje nós vamos saber o seguinte. Vem cá, Ju. Vamos ver o BT. Hoje nós vamos saber se aí dentro tem um anãozinho ou é normal. Tá curioso? Tá curioso, Ju? Muito. Muito. Vamos ver a reportagem. Será que é anãozinho que tem aqui dentro ou não? Vamos ver. Roda. O que é isso aqui, anão? Você vai ser papai? Parabéns! Parabéns! Desde que foi anunciada a gravidez da Juliana e do Marquinhos, o Brasil inteiro quer saber se é anão ou não. Eita, mulher! O que você acha? Esse bebezinho vai ser pequenininho ou vai ser grande? Vai ser grande. Eu acredito que vai nascer pequeno. Deve ser pequeno, né? Não, não vai ser anão, vai ser grande o filho dele. É, não grandão, grandão, né? Mas normal. Não, mas deve ser pequeno, porque o pai é pequeno, né? Hoje é o dia de revelar esse mistério. Você quer saber se ele vai ser anãozinho ou não? Anãozinho. Ele vai ser... Calma, doutor. Antes de você revelar, tem muita coisa pra gente mostrar. Hoje é dia de conhecer um casal grande que teve um filho anão. É dia também de tirarmos algumas dúvidas sobre o nascimento de anões e de ver o que o Marquinhos anda aprontando com a câmera que nós demos a ele. Oi, Bela, de comer esses negócios, doutor. Quando o assunto é nanismo, muitas dúvidas vêm à cabeça. E hoje nós vamos responder algumas perguntas feitas pelo Brasil. Por que as pessoas nascem anã? O nanismo é uma doença hereditária, genética, ou seja, pode passar de pai para filho. Ela acontece por uma mutação do receptor responsável pela informação do crescimento dos ossos. Com a perda dessa informação, os ossos perdem a capacidade de crescer normalmente, principalmente em comprimento. Eu queria saber qual a possibilidade de acontecer isso na minha família. As estatísticas são variáveis. A estimativa é de que um a cada 15 mil nascimentos tenha nanismo. Eu e meu marido somos normais. Teria a possibilidade de eu e meu marido ter um filho anão? Sim, casais normais podem ter filhos com nanismo. Aproximadamente 80% dos casos de nanismo surgem de casais normais. Isso acontece porque ocorreu uma mutação no gene de um dos pais. Pais anões podem ter filhos com estatura normal? Sim. Quando um dos membros do casal é afetado, a chance de ter um filho com nanismo é de 50%. Se os dois são afetados, a chance é de 75% de ter um filho anão e de 25% de ter filho de crescimento normal. Se nenhum dos pais é afetado, mesmo que tenha algum histórico anterior na família, a chance de ter um filho com nanismo é a mesma que uma pessoa normal da população em geral. O Marquinhos e a Juliana já tiveram a experiência de cuidar de uma criança grande. E se o bebê for anão, nossa equipe foi conhecer um casal que teve um filho pequeno. Quando que vocês descobriram, Fabiana? Com sete meses. Aí a médica já ficou com dúvida e pediu pra gente fazer o ultrassomorfológico pra confirmar o diagnóstico que seria um bebê com nanismo. E como é que foi pra você, na sua segunda gravidez, descobrir que viria um bebê anão? Bem diferente do que você estava esperando, né? Foi difícil, né? Porque além dele nascer anão, ele tem que fazer vários acompanhamentos. Passar com o pneu, com o neurologista, o torrinho, o torpedista e com a neuro do sono também. Porque ele veio com problema respiratório, né? E na gestação, os médicos, eu fiz vários ultrassomorfológicos, eles achavam que ele tinha um coração 50% maior do que o normal. E que ele teria que sair da barriga e ir direto pra uma mesa de cirurgia pra operar. A gente tem muito orgulho dele, ele teve uma superação muito grande, assim. Os médicos já questionaram assim, falou que ele não poderia não andar, né? Aí eu comecei a fazer fisioterapia nele, porque ele demorou, demora mais que uma criança normal pra começar a andar, a sentar. Aí logo ele começou a ficar sentado. Ele só poderia ficar em pé depois dos nove meses pra não abrir a bacia, né? Aí o médico já, depois dos nove meses, virou pra colocar no andador. Aí depois disso ele foi andando. Primeiro passinho na fisioterapia, o médico já deu alto. Falou, mãe, seu filho vai andar, agora ele vai praticar. E tá aí, hoje tá andando, tá correndo, tá subindo na escada, tá super bem, né? Vocês têm algum histórico na família? Existe alguém, algum leque, alguma ligação de vocês que existe um nanismo também na família ou não? Não. De nenhum dos dois? Na sua também não, Wesley? A gente fez uma pesquisa na família dela, na minha, perguntando pros nossos avós se tinha algum lá atrás, alguém com esse caso e não encontramos nada. É o segundo filho de vocês, a Kevlin tá aqui do meu lado, tudo bem? Quantos anos você tem? Não. Nove anos? E você ajuda a cuidar do seu irmãozinho também? Ajuda. Ajuda bastante? Ele é muito levado? É, ajuda. Você gosta dela? Qual o nome dela? Kev. Hoje ele já tá bem diferente, mas quando ele era menor o corpo era muito pequeno pra cabeça muito grande, né? E aí a cabeça dele começou a crescer, depois ele já nasceu com a cabeça grande, mas começou a crescer mais. Aí o médico explicou que no caso do nanismo a cabeça cresce primeiro, aí depois o corpo vai acompanhando. Agora a cabeça dele parou de crescer já, o corpinho tá acompanhando agora. Quando ela ficou grávida, né, eu fiquei com uma preocupação, porque a gente não conhecia sobre nanismo, né? Nossa maior dificuldade foi a informação, porque nós não tínhamos nenhuma informação sobre isso. Preconceito. Vocês sentem isso no dia a dia de vocês? Desde o primeiro momento que ele nasceu, veio depois, que momento está o preconceito no dia a dia do David? Então, desde quando ele nasceu as pessoas já olham pra ele e já veem a diferença. Só que eles não falam que é nanismo, eles falam hidrocefalia, né? Eles pensam que ele tem hidrocefalia por causa da cabeça ser maior. Mas ele, no caso, algumas crianças que nascem com nanismo desenvolvem hidrocefalia, o David não. Mas aí as pessoas chamam de cabeção, né? Muitas vezes eu vou levar ela pra esperar a perua, a perua passa, as crianças, ah, ela é criança com cabeção, ela chora. Aí eu converso bastante com ela. Chora, Kevra. Por que você chora contra a tia? É por causa que às vezes eu fico triste, eu fico triste, por causa que eu não gosto de ficar falando mal dele. Qual foi o aprendizado principal que vocês tiveram com a vinda dele? Muitas vezes hoje eu vejo uma não, pensa que não pode ter uma vida normal. E a gente tem vários amigos que trabalham, não teve nenhum problema de ser pequeno. Tem faculdade, tem trabalho bom, eles me dão vários conselhos, colocam ele na escola, colocam ele pra estudar. Ele pode ter uma vida normal, não é porque ele é pequeno que ele não pode ter. Tchau, Marquinhos. Boa sorte, Marquinhos. Boa sorte, Ju. Beijo, abraço. Obrigado, Geraldo. Tchau. Todo obstetra pode fazer o parto da gestante anã? Sim, todo obstetra pode acompanhar a gestação de uma anã. Queria saber se existe tratamento durante a gestação que reverta o quadro de ananismo? Não, não tem. A medicina ainda não conhece uma maneira de reverter o quadro de ananismo. Lembra que nós entregamos uma câmera para o Marquinhos registrar todos os momentos da gravidez da Ju? Eu tenho um presente pra vocês. Ah, me dá aqui, diretor. Olha só. Uma câmera. Infelizmente, nós, a nossa equipe, não pode estar presente lá 24 horas na casa de vocês. Mas o Marquinhos vai gravar tudo aqui agora. É só vir aqui que você sabe mexer? Não, liga aí. Eu vou te ensinar, ó. O que será que ele aprontou? E aí, galera? Domingo Show. Tá dando uma obra aqui em casa aqui. Esse piso que vocês estão vendo foi colocado essa semana. E é pro neném, né? Olha a minha cara aqui, ó. E aí, Domingo Show! Tamo junto. Tô dando uma de proteger a cabeça também, né? Cabeça grande. Mas estamos aí protegendo. Segurança total. Olha o tamanho da barriga. Dá um oi pra galera, hein? Oi. Não tá nem aguentando andar direito. Olha a cara dela de felicidade, porque tá tendo uma obra aqui. Olha a cara dela. Foi dar um close na cara dela. Dá um oi pra galera, Domingo Show. Oi. Oi, tá vendo? Vem de ele arrumar o quarto. Olha o que ele tá fazendo. Peraí. Olha só, só que tá o quarto do meu filho já. Ainda. Isso aqui é o inseto. Cleito, dá um tchau, Cleito. Olá, Domingo Show. Cadê o Marcos? Olha, ó. Vem lá em cima. Aprocando. Não, você não tá gravando o inseto, tá? Já me gravou ainda. Olha o que ele tá fazendo agora. O Marcos, além de assistente de palco, ele é eletricista. Vamos passear? Vamos passear. Pra onde a gente tá indo hoje? Você não quer comer, você falou? É, eu quero comer sopa. Começou. Tô bonita? Tá da hora. Tô chique? Tá da hora. Já tá acabando? Já, ó. Acabou. Tava matando a vontade. Tava matando o bebê. Falta mais um agora. Mais um o quê? O pão de queijo. O quê? Porque eu tô com vontade de comer. É só a sopa, só? Não, o pão de queijo. Tem que aproveitar. Você nunca faz o desejo, vai acumulando. Aí depois é desconto. É, não. Claro. Vocês querem? Não, aí você já ofereceu na pré-bola já. Não, vou pegar mais. Tem um próprio malte. Agora chega a hora do doce, né? Vamos ver o que que ela tá comendo. O que que é isso aí? Isso aqui é pudim de leite. Olha a comida dela. Tá vendo, doutor? Proíbe ela de comer esses negócios, doutor. É, dá um pouco só aí, vai. Não, 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 não. Para, Marcos. Não. Dá um pouquinho. Sério, não, sério. Para. Tá vendo, tá mais? Não. Deu um pouquinho? Não. A barriga tá estourando. Tá vendo, gente? Eu falo, ela gosta de comer demais. Aí fica, agora... Ele tá gostando, vai. Na hora do nascimento, um bebê anão é menor? Não necessariamente. O bebê pode nascer com estatura praticamente normal. Durante os primeiros meses de vida, a restrição de crescimento vai tornando-se mais evidente. Uma mulher anã, durante a gestação, precisa de cuidados especiais? Quais? Sim, a gestação é sempre uma sobrecarga para a mulher. Mexe com a parte cardíaca e respiratória. E no caso de uma anã, essa sobrecarga é ainda maior, porque pode afetar duramente a coluna e as articulações. A possibilidade de parto normal é remota, devido às dimensões reduzidas da bacia. A anestesia no momento do parto pode ser mais difícil, porque a coluna é mais curta e encurvada. Durante a gestação, qual é o período que é afirmado que o bebê pode ser anão? Até o terceiro mês, o bebê se desenvolve normalmente. Depois, ao redor do quinto mês, já é possível fazer um diagnóstico baseado nas medidas dos ossos. E afinal, vai ser ou não anão? Dessa vez, a Juliana vai fazer um exame morfológico mais detalhado para termos essa resposta. Ô Ju, estamos de volta. Você quer ver o rosto do seu bebê? Quero. Eu tenho um amigo meu lá em São Jair do Rio Preto, lá em Catandu, na minha terra, lá. Ele tem uma máquina, o doutor Alfeu. Ele consegue fotografar o baby aí. Sério? Eu vou trazer o Alfeu aqui. Ah, eu quero. Agora é o seguinte, será que é anão ou não? A resposta está... Safado. Aqui, meu câmera, aproxima. A resposta está aqui. Primeiro, eu quero agradecer essa grande audiência que todo o Brasil está me dando, que você de São Paulo, acreditando na Record, no Domingo Show, no Geraldo e toda a minha equipe, que vocês estão me dando. Adoraram ela, né? Vou voltar lá, tem outras histórias, uma mulher espetacular, linda demais, né, Marquinhos? Mais demais. Mas a história bacana que o senhor fez, e claro que a gente foi lá fazer, é a tabaiania. Ela é mais baixinha que você. Peça uma bonequinha, né, Ju? Nossa, adorei ela. A alegria dela contagia também, né? É verdade. Nossa, e por ser pequena, não é aquela pessoa triste, magoada, tem preconceito dela mesma, né? Falou tudo, preconceito. É, porque a gente tem que se amar. E eu quero falar uma coisa ao povo do Nordeste. Vocês, ei, que agora eu estou para todo o Brasil, agora eu posso falar para todo o Brasil. Eu amo vocês, povo do Nordeste. Eu amo, amo! Agora é o seguinte, chegou a hora da verdade. Música. Olha, Ju, você como mãe, você tem a preferência, sim? E se for anão e se não for? Então, todo mundo me perguntou isso. Mas eu, independentemente se for grande ou pequeno, ele já é amado incondicionalmente. Já é amado. Mas assim, tem que eu acho assim, que Deus não dá uma cruz que você não pode carregar. Entendeu? Mas se for grande, amém? Deus abençoe, eu sei que vai vir cheio de saúde. E se for anãozinho? E se for pequeno, eu acho assim, que a nossa geração, né, a nossa descendência, a nossa família, vai seguir em frente, porque um dia a gente vai e a nossa história vai ficar. Vai ficar. Se for pequeno, ele vai ser muito amado. Meu câmera vem no ombro comigo. Agora o Brasil vai saber se o meu secretário de palco, desde o balanço geral, a Ju está grávida. Fizemos o exame. Marquinhos, você acha que você vai ser papai de um filho anão ou não? Eu tenho que passar por aquele cara lá que é triscicólogo lá. Que é o quê? Triscicólogo. Piscicólogo. É, porque vocês estão me deixando doido já. Piscicólogo. Desculpa. Tá? Muito bem. Está aqui nas mãos. Eu vou mostrar para o auditório aqui. Olha, confio em vocês. Não falem. De verdade, posso confiar? Não, não, não. A resposta é se é... Se é... Se é anão ou não, tá? Ok? Ok? Vocês no auditório. Vocês vão saber aqui. Aqui se é... Acho que é grande. É o seguinte. É grande. Marquinhos, querido. Não estou falando nada. Geraldo, que suspense. Hoje tem o Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Reportagens exclusivas. Eu tenho um monte de matérias. Eu sou bem arco do mundo. No Domingo Espetacular. Cuidado, que ele vai ver que é o processo. Abre. Atenção. Vai, 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 vai. Marquinhos, Ju, vem cá do meu lado. Eu quero dizer que o baby que você está esperando, Ju, é um anãozinho. É um anãozinho. É um anãozinho. É um anãozinho. Eita, nós. Felicidades. É um anãozinho. O anão vai ser papai de um anãozinho que vai chamar Geraldinho.